Fala galerinha, belezinha, tô aqui no posto, cara, ia ver se comprava mais uma água, meu carro ele, a gente acordei hoje, acordei né, hoje eu não consigo nem dormir, galera, tá brabo hoje, calor demais, e aí eu fui sair pra trabalhar agora, a reserva tá bem, tá pra baixo, ainda bem que eu olho a cada dois dias, tô olhando ali, mas ainda bem que não tava zerado, pra ter os motoqueiros aqui, pelo amor de Deus, é, só pela misericórdia aqui, aí tipo, vamos ver, completei, eu sempre ando com uma garrafinha aqui, parei nesse posto, mas nesse posto aqui do garbu aqui, nossa, muito caro os bagulho, os caras de furuzóide da gasolina, furuzóide do álcool, furuzóide de tudo aqui, que não vale a pena não, vamos rodar aí, se eu ver que baixou, né gente, vou ter que parar, né, beleza, bom, vou mostrar os aplicativos aqui, desligar o carro, pra mim não gosto mais não, sabe, coloquei lá, vamos ligar os aplicativos aqui, vamos ver, vamos rodar, já mandei mensagem pro meu mecânico já, né, levo lá na Drift lá, falando com o Vitão, gente boa, por sinal, a galera que quiser levar lá, né, me respondeu aqui, tá fora do, gente boíssima, se vocês quiser levar lá, o carro aconselho demais, mandei pra ele lá, né, o que tava acontecendo, né, onde a, né, que tava, tava bem baixo, né, aqui ó, tava baixinho, né, não sei se eu consegui ver o vídeo aqui, ó, ó, tava bem no, tava no talim ali, aí eu fui lá e, aí eu completei, tá vendo, aí ele tira um pouquinho aí, beleza, bora agora, ele falou, pra rodar aí, né, ele mandou, mete marcha, Caramba, né, que você pôs aí, ó, não, nada viu, é que você colocou aí e derramou, tá bom, respira aí, ó, derrama dentro, entendeu? Mas, anda aí, anda aí, Nossa, as mota aí, nossa, barulheira pra caramba, é isso que eu falei pro senhor, anda aí nele, anda, eu acho que não vai marchar tanto assim, não. Bora, bora seguir aí o mestre, né, vamos ver. E, vamos ligar os aplicativos, né, 9,9, Uber, vamos ver como dá as pegadas aqui, ó, quase 8 horas, tá, galera, porque, infelizmente, vai começar às 7, né, mas aí deu esse, 1 real caindo, tá doideira. Vamos baixar o Jigú, vai. Vou ligar o Jigú pequeno. 1 real caindo. É que, assim, graças a Deus, galera, eu já... Manfit, lojinha do Salim. Ah, vamos pegar essa aqui pra começar a dar 9,9 aqui. Vou pegar o Lucas aí. Não tem nenhuma boa aqui na Uber aqui. Aqui tudo em 22. 22 km. Não vale a pena, não. Desligar a Uber aqui. Ah, não é tarde, velho. Não atualizar agora nada, não. Vamos buscar aqui, começar nessa corridinha aqui, quase 8 horas, praticamente. ver o que dá hoje. Começando mais um dia, hein. Na verdade, né, gente? Tá começando mais um dia. Começando mais uma... Começando mais uma noite, né? Mais um dia, não. Então, vamos embora. Vamos pegar aqui o rapaz aqui, a 12. E vamos ver, vamos, vamos. Vamos analisando aí o que vai ser esse negócio aí do reservatório. Espero que não seja de nada. É que, na verdade, né, galerinha, você catar, desbloquear aqui, você vai usar o elevatório aqui original, né, cara, ainda. Do carro, né? Eu sou o segundo dono. Estou conversando com vocês que eu tenho um quilômetro e meio para pegar uma par aqui. Então, assim, o carro meu está sempre, né, meu? Estou sempre em cima de revisão. sempre manutenção só, né? Preventiva, graças a Deus. Deus tem abençoado aí sempre, né, meu? De eu levar cada troca de creme. Agora está quase dando... Vai bater mais uma troca de óleo daqui a pouco. Aí tem mais umas duas semanas. Vai bater... Hoje eu vou bater mais uma troca de óleo no motor. Aí é onde eu troco. Eu faço realizamento do pneu e tal, né? Balançar tempo. E... Você está olhando, tá, galera? Porque eu falo assim, meu, a gente trabalha com o carro, mano. E... Se você não olhasse hoje, por exemplo, acontece, viu, gente? Acontece. Eu já entro... Às vezes eu entro no carro, né? Não é todo dia que eu olho, tá? Estou falando que é o certo. Não é todo dia que eu olho. Mas às vezes eu fico uns dois dias. Dois, três dias sem olhar e tal. Fazer um dia assim, um dia não. O certo é olhar todo dia, né, galera? Abrir ali não custa nada, né, cara? Você falar assim, se eu vou dar uma olhada aqui... Ah, eu vou dar um... É... Não custa nada se eu vou... Vou olhar o... O óleo, vou olhar a água, né? Porque são as duas coisas que são... Essenciais aí do carro, né? Que a gente consegue ver pela gente, né? Sendo homem, sendo mulher, você consegue verificar, né? Ainda bem que eu sempre ando com uma... Uma garrafinha de água. Agora já foi, né? Minha garrafinha de água, assim. Depois tem que parar num posto aqui e pegar uma aí. Mas... Já completei. E vou... Vamos rodar. Aí a cada... Cada uma hora aí... Cada uma hora aí eu vou... Quarenta minutos, uma hora eu dou uma olhada aí. Como que tá o... Como que tá a pegada. Se... Porque assim... Sabe, galera? Pode ser... Pode ser várias coisas, né, cara? O reservatório é novo. Eu creio que não seja. Eu creio que seja... Talvez... Mangueira, né, cara? Mangueirinha... As mangueirinhas que já estão... Tá começando com uma... Uma rachadura, alguma coisa assim. Ressecamento. Mas aí, vamos ver. Vamos ver como vai exportar hoje e amanhã. Pra ter trabalho, né? Hoje e amanhã é só, né? Se não consegue trabalhar pelo menos esses dois dias. E... E vou analisando. Se eu ver que dá pra continuar. Não baixou. Hoje foi esfilé. Beleza. Se não... Agora se baixar, ele tem que parar, né? Não tem muito o que fazer, não. Tô chegando aqui já no passageiro. E vamos falando aí. Vamos conversando. Que Deus abençoe o nosso dia aí. Tomara que não seja nada. Ou seja, é só realmente... Tá muito calor aqui, né, cara? Vixe, ficou seco. Mas não sei se tem a ver, né, mano? Porque o negócio é fechado e tudo mais. Mas... Vamos ver o que vai dar. Beleza? Chegando aqui no Lucas. Galerinha. Tô firme e forte aí na pegadilha do aplicativo aí. Vou abrir. Já parei aqui perto da Praça da Roja aqui. Nossa, essas bicicletinhas também. Barulho, barulho. Fluição sonora aqui. Pessoal numa cidadezinha que você não gosta de barulho. Você... O que eu falo? Louco pra pegar um... Meu carro também tá... O arzinho dele é bom. Entendeu? Só que o carro é assim muito mais, né, galera? Mas... O pessoal abre o vidro. Por isso que eu não deixo, às vezes, o ar ligado, sabe? Mas eu tô louco pra pegar um do VID. Até por isso mesmo, sabe, galera? Nossa, muita moto aqui, cara. Muito motoqueiro folgado. Muita... Nossa... Sabe, isso estressa, gente. Poluição sonora. Bicicletinha de motorizada. Negro estralando moto. O que eu falo? Acho que o polícia vai ser mais rígido aqui, né, né? Algumas coisas aqui... Abre muitas pernas. Aí depois quer pegar a cara que tá trabalhando, às vezes, no Uber aqui, entendeu? Acho muito nada a vez, hein? Às vezes, de fiscalizar esses motoqueiros ali... Tô falando todos, tá? Não tô generalizando. Tem motoqueiro que... Muito correto, trabalhador, que faz o negócio certinho. Mas tem motoqueiro que, pelo amor de Deus, passa no vermelho. Tô falando isso aí no horário que... Vai acelera, estrala... Enfim, mano. Esses deviam catar todos, mano. Pra mim... Esses que... Abuso aí, mano. Aí, ó. Esse aí, ó. Anda milhão. Anda milhão andando... Olhando no celular, tá? Aí, na hora que acontece o negócio... Ai, não, mano. Não sei o que. Esse aqui é lá. Entendeu? Esse que eu tô falando. Tipo assim, ó. É entregador. Mas tem que andar na moral, mano. Vamos pra andada aí, porra. Mas... E olhando... E olhando no celular. Na mão. Entendeu? Esse que é o pior. Aí, depois acontece a merda. Ai, tadinho. Não sei o que. Mas o cara ficou... Pediu pra acontecer, né? Não tomou nenhum cuidado. Não andou na velocidade da rádio. Não coisou. E ainda abusou do celular. Ainda pode ocasionar uma coisa pior pra outra pessoa que não tem nada a ver com o que ele tá fazendo. Bom, mas é isso aí. Mas pelo menos, sim, graças a Deus, o óleo. O óleo. A água não baixou. Tô chegando aqui no passageiro. E vamos pela 99, cara. Tô trocando a 99 aqui. Continuando a 99. Ah, pai de céu. Agora, agora quase que eu... Levo um susto agora. Na rodovia aqui. Fala pra vocês, viu? Eu falo pra vocês. Às vezes você pode irigir por... Nossa, essa Uber também tá aqui. Só toca porcaria. Só pelo amor de Deus, né? E... Tava pegando uma moça pela Uber até aqui. E... Vou até desligar isso aqui pra conversar com vocês um pouco. Nossa, agora até a moça assistiu aqui que tava comigo, a passageira. A gente vindo pela rodovia, né? Deixar aquela perto do Bonardi aqui. Agora tão na frente do Bonardi, o espéredinho aqui. Mas eu peguei a rodovia, né? E vim conversando com ela, tal, tal, tal. E aí ainda bem, ó. Ainda bem que eu tava assim, mexendo aqui só pra desabilitar o aplicativo. Que tava tocando um monte. Porcareazinha. Mas na rodovia. Aí eu com o carro passando por mim. Com uma SUV. Cara, por isso que eu falo pra você. Não dá pra você confiar nos outros. Entendeu? O cara passando. E de repente o cara passou, acho que em cima de alguma coisa na pista ali. Não dá pra ter mais noção. Isso aqui deu um estralado do lado dele. Não sei se jogaram alguma coisa pela janela. Ou ele passou em cima de alguma coisa. Acho que foi ele passou em cima de alguma coisa. Não deu pra ver muito rápido. E ele assustou. E aí ele pegou, ele foi jogando... Eu tava aqui, ele foi jogando o carro pra cima de mim. Ainda bem que eu dei uma freada aqui assim. Ele entrou. Mas o cara é totalmente loucão. O cara, a mulher, não sei o que que é. Uma motorista daquele carro. Ele podia ter batido na minha frente e me jogado lá do outro lado. E os dois ter... Entendeu? Pessoa inexperiente de volante, cara. O que eu falo? Ele pega a pista. Isso aí me dá um... Entendeu? Eu tenho muito, assim... Eu peço pra Deus, né, cara? Mas eu tenho muita encanação de, sabe? Pessoas que não sabem dirigir, tá? Que é ser motorista de aplicativo. Ou então só tá de normal. Mas não sabe... Não tem noção de pista, entendeu? De volante, de nada. Nem sei como tirou carta, tá? Isso aí pra mim, essa atitude... Tá certo que assusta, assusta quando você passa em cima de alguma coisa. Mas, cara, você não se joga o carro em cima de um outro. Se eu não tiro... Eu tinha batido nenhum com esse carro. Eu já tinha capotado no asfalto, no negócio. Né? A moça, acho que tava com sim também. Graças a Deus, eu também tava. Mas ia aí, PT. Entendeu? Por causa de um responsável. Entendeu? E eu ia... Já ia encerrar minha noite agora. Às 10 horas da noite. Né? 9,56 agora. 9,50 mais ou menos. Então, assim, é duro, viu, galera. Eu falo assim... O pessoal fala sobre nosso trampo. Mas nosso trampo é muito arriscado, cara. É muito arriscado. Todo dia a gente corre risco. Todo dia a gente corre... É... A gente... É... Passa por situações e... Que só nós sabemos que... Que... Que passamos, sabe? Falar um suquinho de laranja aí da live. Tipo, gostei disso aqui, viu? Então, assim, galera. Não é fácil, não. Servidos, hein? Gostoso, hein? 11 reais. Gostei. Então, assim, galera. É difícil, viu? É difícil você trabalhar de Uber, de aplicativo na... Principalmente na... Sexta e sábado. E noite, quando o pessoal bebe ou viaja muito, entendeu? Me pega um pessoal braço gordo mesmo nos aplicativos. Nos aplicativos não, né? No volante geral. Aí a gente... Passa cada risco, cara. Cada risco que... Porque, assim, eu não gosto, gente, de dirigir nem com sono, nem cansado. Porque senão o seu reflexo fica meio ali, né? Por isso que eu falo. É... Tudo em jogo, né? Vou pegar os aplicativos aqui que eu vou botar. Mas, ó... Coraçãozinho na hora ali. Eu sei que dá aquela... Danalina. Aquele piquinho da danalina. Enquanto, né? A mulher também. A minha tava atrás também. Ficou meio... Eu perguntei pra ela o que que... O que que era, o que aconteceu, né? Que nem ela sabe, né? Na verdade. Nem ela sabe dizer o que que... O que que aconteceu na pista ali. Porque, mas, graças a Deus, cara. Graças a Deus que não aconteceu nada. Estamos todo mundo bem. Mas foi por pouco, cara. Foi por pouco, galera. Foi por pouco mesmo. Mas, graças a Deus. Onde que é isso aqui? Nossa, o cara vai lá pra China. Mas, daqui a pouco eu volto. É, galerinha. Fechei uma coisinha aqui pro Cipó. Eventos. Aqui, ó. Onde vem parar. Quase... Beirando aqui. Aqui em Guayanais. Cobrei 100 conto. Vamos ver, ó. Cadê o Pix? Aí, ó. 100zinha. Vamos ver se agora a gente acha alguém pra avortar, né? Mas acho que não vou achar ninguém pra avortar agora, não, viu? Ué, é difícil. Agora vou ter que avortar pra Bauru. É uns 20km pra cá, né, cara? E agora aqui não tá tocando nada, cara. Nada, nada, nada. Ó, 19 na Uber. Tá? E eu já tinha feito uma virada, né? Tinha feito 111 mais 10 ali que eu pôr o carro. 121. 121. 140 reais. Coisa aqui, 240 reais até agora. Uma hora da manhã. Vamos ver se... Vamos ver aqui se vai tocar alguma coisinha aqui. Vou esperar uma... Vou esperar dar um... Né? Dar um tempinho aqui pra cá. Vamos ver. E... Nossa, o pessoal chorando aqui. Peguei esse cara que é gente boa, né? Que ele negociou aqui comigo no... No zap, né? Se não fosse ele... Rapaz do céu, eu ia ficar... O pessoal chora demais, mano. Você é louco. O Gustavão foi gente boa. Vamos ver o que vai dar agora aqui. Vou ficar mais um pouquinho aqui, né? Como eu já cheguei aqui. Vou esperar mais um pouquinho. Porque já é uma hora. Eu já ia embora mesmo pra dar também uma descansada. Eu acho que na hora que sair aqui também... Tem galera chegando aqui ainda. Vai ter busão pra vir pra cá ainda. Vamos ver o que vai dar. Mas eu acho que... Se eu esperar mais um pouquinho... Talvez toque alguma coisa aqui, né? Vamos ver, né? Vai muito Uber pra cá também, né? Os caras do copinho... Sai correndo pra lá e pra cá, gente. Aí pra vender copo, né? Aqui é uns comérciozinhos. Cabuloso aqui também, né? Mas... Vou esperar mais um pouquinho, galera. Se não tocar nada aqui... E agora... Quem tinha que enxergar aqui... Acho que já chegou já. Tô vendo aqui... Os aplicativos tão até meio... Vamos ver aqui o que vai dar. Ó... Vamos... Let's go! Porra... Tava indo pra ir embora aqui... O pessoalzinho cancelou. Tocou uma de 24 pra mim poder... Vim buscar, mano. Agora... Agora lascou. Não tá achito. Nós temos vindo Uber pra cá, hein? Se você ficar aqui... Eu vou ficar travado, cara. Tá vendo? Viu a plaquinha de Uber vindo pra cá? Fora isso que não tem plaquinha. Eu falei... Se eu ficar aqui... Vai lascar, cara. Não vai lascar. Porque... Daqui a pouco pode ser que tem gente que vai indo embora. Mas aí... Falei... É... Prefiro voltar pra Bauru. Eu já cobrei justamente pra voltar nessa corrida aqui. Claro, se eu voltasse com outra corrida... Aí não adianta aqui, cara. Se eu ficar... Inspirando aqui... Voltar... Eu tô lascado, cara. Entendeu? Eu prefiro mil vezes aqui. Tudo pronto? Ah, ah, ah. Eu tenho uma charada pra vocês. Tenho roda de você pra não sair. Não volta a ir do lugar. Eu sabia que o charada estampa por aí. Vamos atrás dele. Tem 200 metros. Saída à direita. Repare-se. Vá para o local de embarque em rua Engenheiro-São Martins. Logo à frente, mantenha-se à direita em acesso à rotovia São Paulo-C2-5. Bora, né, galera? O negócio é longe. Aí, tá vendo? Aí, tipo... O que eu vou explicar pra vocês? Eu... Eu falo pra vocês que a galera vem... Por quanto tava tocando corrida aqui? Aqui tava tocando corrida por... 25 conto. 30. O máximo que eu já vi aqui foi 40. Pelo aplicativo. Não compensa, meu irmão. Não compensa. Peguei uma de 20 agora. Quer dizer... Vou chegar pra aquela cidade. Vou pegar. Se eu precisar não cancelar. O Abelardo aqui, ó. E uma que cancelou. Porque aí vocês estão muito longe. 27 quilômetros da pessoa, entendeu? Então... Tá vendo? A volta. Você vem 20 e volta 17. Volta 20. Pra já ir 20, né? Aí o pessoal não volta 20. Porque o cara tá perto aqui, mamena. Mas eu falo. Não tem. Se você voltar lá pra levar o cara lá na casa. Dá 40. Tem que cobrar no mínimo 80. Assim, no mínimo. Aí, sem conto. Tá bem pago. Porque agora... Que sem conto. Tá bem pago. Entendi. Tem que ser sem conto. E 80 conto, cara. Não adianta querer cobrar. Ah, eu vou ser bonzinho. Aí, ó. Tô na estrada, cara. Entendeu? Então, aqui é uma... É nada. É uma cidadezinha. É uma província aqui de Bauru. É uma... Então, é... É risco. É um monte de coisa, cara. Pra valorizar o nosso trampo. Aí tem gente que vem aqui por 20 e poucos. Por 30. Pelo aplicativo. 40. Aí o cara não ganha nada. Entendeu? Agora, aqui eu tô voltando. Ó, voltei. Fui por 100. Tô voltando pra pegar essa coisinha de 20 aqui da Uber. Que o Abelardo tá 16 km. Mas agora, se ele esperar ele... Beleza, mano. Se eu esperar também, eu não tô perdendo nada. Eu comprei 100 pontos. Entendeu? Agora, imagina o cara que pegou por 20, 25, 30 e ainda pega uma dessa de 20 pra voltar. Irmão. O cara não ganha nada, quase, mano. E ficou... E perdeu um tempão, cara. Perdeu um tempão. Perdeu 40 minutos a uma hora, hein. Entendeu? Não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Vamos ver. Esse balanço está melhor não cancelar. Não consegui até agora. Acho que ele tá a esperar. 14 minutos e nós estamos chegando lá nele. Mas, galerinha, graças a Deus, cara. Pra conseguir pegar essa corrigir aqui, que já vai dar, né. Se for mais aqui do Abelardo, já vai... Eu vou bater praticamente meus 250 aí. Acho que tá. Uma mais, hein, 250. E já, pra mim, dá pra dar uma paradinha aí. Probiar. E voltar mais... E mais tarde, hein. Porque na hora que a galera sair daqui, velho, vixi... Aí vai ter um super parado lá, que vai parar lá. Mas eu falei, pô, parar... Se for ficar parado lá, eu prefiro voltar pra casa aqui. Correr mais um pouquinho aqui, né. Usar um banheiro. Aí na hora que eu pedi pra ir embora. Ver se esses caras entram em contato comigo aqui também. Pra ir embora. Ah, sei lá. Eu acho que... Doideira sempre ficar aqui aí. Mas eu queria até achar uma pessoa pra voltar mais sempre, entendeu? Tá demorando pra cancelar, né, mano. Tá demorando. Vai. Fazer o que? Faz parte, né. Aí tô longe. Não acho que eu vou ir pra volta aqui. A corrida pra volta, você vai achar que os caras que esperar aqui... Mais duas horas aqui. Lá pras três horas aqui. Aí vai trocar. Aí vai... Entender aquele limão, entendeu? Três horas. Vixe, marido. Mas tá vendo? Cancelou já. Toquei a Uber 99. Não toca nada. O otário que fez a banhinha pelos aplicativos. Eu não tô nem reclamando. Porque, tipo... Pra mim, se eu achasse, né. Ah, e se eu achasse uma banhinha aí em volta, claro que seria bom, né. Agora aqui, do lado da trânsito que tem a pora. Mas eu tô por nada, não. Nessas horas aqui, acho que é difícil, né. E agora a galera tá no meio das festas mesmo. Mas eu falo, o motorista que aceitou pelo aplicativo, ele deve tá lá inspirando e rosnando. Porque não vai tocar nada lá. Vai ficar parado um tempão. Ou vai ter que voltar batendo lata e fez o coelhinho de graça. Né? Ou ganhou o cincão na corrida. Cara, é muito zoado. Não vale a pena, não. Aqui tem um hospital que tá vindo. Por exemplo, passando aqui no início que tem um hospital de curado. Não é tão bem. Vai ligar pó. Mas não vale. Eu vou direto pra casa aqui. Tá aqui industrial. Barra, 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 barra. Tá um beijinho de 10 reais. Agora se eu for pra voltar, vou voltar batendo lata. Já tô batendo lata mesmo. Só se tocar uma mania muito cabulosa aqui no Street 3 aqui. Aí como tá se queimado também aqui, né? Nossa, o que volta tá fez negócio de queimado, viu, galera? Pelo amor de Deus, cara. Nossa. As luzes, não sei se ela vai tá pra ver pela câmera. Mas assim, muita queimada aqui, cara. Bem fumaçado. Agora aqui eu tô 6 km de casa também. Eu vou embora pra casa. O que eu ia... O que eu ia... O que eu ia contar pra vocês... Ter filmar pra mim aqui. Enquanto eu tô voltando e vou embora pra casa aqui. Olha aí, já tô em frente de casa aqui. Eu não vou ficar. Então eu fiz aqueles 100 reais que eu mostrei pra vocês. Aqui tá no Pix aqui, já, né? Assim conta, coisa particular. 9,9. Eu já tinha feito, acho que, 111. Com mais 120, não, mais 10 e 120. E... 120... Com mais 128. 148. 148. 150. Com mais 100. 250 quase, galera. 250. Já essa primeira... E rodando poucos km. Rodei 120 km, se eu não me engano. Tá 2 reais o km até agora, meu dia. Tá excelente. Por causa dessa coisa particular, né? Ela deixou, me envelou bastante aí. E vou dar uma parada, tá vendo agora? Me meia, né? Mostrei pra vocês ali. Não sei que hora que eu volto, galera. Se eu volto... Vou agora dar uma conferida ali também. Ver se não tá vazando nada, né? No carro, né? Tudo mais. Se o reservatório meu tá... Tá suavão. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Eu vou até... Ir lá no reservatório pra mostrar pra vocês. Se deram que não, né? Opa! Vamos mostrar aqui, vamos... Vamos ver se... Aí eu vou... Deixa eu colocar aqui o... O negocinho aqui no carro. Ver como vai estar o reservatóriozinho. Deixa eu pegar com... O iluminato. Aí eu vou mostrar como tá o reservatóriozinho pra vocês. Graças a Deus o que eu coloquei... Tá continuando no nível ali, né? Que o nível tem que ficar. Não é cheio, né, galera? Tá vendo aí? No nível... É no nível da metade do reservatório. Tá bom? Então ele tá sustentando ali. Eu coloquei... Tá, eu coloquei acho que um pouquinho a mais, tá, galera? Mas eu não sei se vaza pela tampa também por sacudir. Até pelo respiro aqui. Entendeu? Não sei, cara. Eu tenho que descobrir, na verdade. Aonde que tá realmente a... Pode ser, ó. Pode ser essas... Tá? Pode ser as mangueirinhas. Não sei. Entendeu? Não sei, galera. Não faço ideia. Mas aí eu vou ver depois aí. Beleza, galera? Mas o motor tá ok. Tá tudo ok. E se o reservatório estiver assim, do jeito que tá cheio, galera. Tá cheio, tá? Então, tranquilo. Dá pra rodar. O problema é se... Realmente não pode ficar vazio isso aqui. Isso aqui tem que deixar a aguinha lá dentro. Tá sempre vendo. Se ele baixar, né? Um pouquinho, você já... Baixar, você já... Manda de volta aí. Tá completa. Bom, vou dar uma descansada agora depois eu volto. Bom, galera. Eu vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Porque eu fiquei, na verdade... Agora já é quase 4 horas da manhã. Eu ia voltar agora, tá, galera? Mas... Nossa, cara. Tô em casa ainda. Eu parei aquela hora. Era uma... Uma hora, meio pouquinho, né? Acho que... Tô desde aquela hora aqui. E... Meu... Tentei. Tocou umas duas corrigir ainda pra... Lá pra aquela festa lá. Mas a 40 reais não vou. Não vou. Não sou mendigo. Joguei os 80. Seria os 2 reais KM. Seria o ideal. Não aceitaram. Então... Vou ficar mendigando pra ir nessa festa não. E outra. Tô cansado, galera. Tô super cansado. Hoje eu nem dormi... Direito. Então... Isso aí, ó. Contos que eu fiz aqui. Nem vou no posto, cara. Tô... Tô na frente de casa mesmo, já. Ó, vou mostrar pra vocês aí. 9.2... 127 rodados, tá? Eu vou fazer pros seus cálculos, tá? Eu fiz 150 contos, tá, galera? Mostrei pra vocês lá. Então... Opa! Deixa eu fechar isso aqui. Vou pôr aqui, ó. 250, que foi, né? Sem da particular, mais 150 nos aplicativos. 250. Menos... Então, agora eu vou deixar aqui só 250 separado e depois eu coloco, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês quanto que eu fiz 127. Vamos calcular aqui quanto que... Que eu gastei, né? De combustível aqui, tá? Que deu certo daquela vez, né? Bateu praticamente certinho. Vamos ver aqui, ó. 127, né? Pô, perdão. 27... Dividido... É dividido por 9.2 vezes o litro de combustível, tá, galera? É, o litro de combustível eu tô pagando 3,59, mas eu não vou por 3,50, não. Eu vou por 3,60, tá? 49 reais. Beleza? É aquilo lá que eu falei pra vocês, tá? Então, foi... Ficou 250, tá? Menos... Vou pôr 50 arredondado aqui, tá? Fiz hoje 200, então. Pra 5 horas trabalhada, galera. Tá bom demais, tá? É... Pena eu não aguentar até... Até... Agora. Porque agora é que começava... Ia começar o pauleiro até umas 5, 6 da manhã, mas eu não aguento, galera. Tô moído mesmo. É... Sabe, não adianta ir contra o corpo dormir só as 3 horinhas, eu dirigindo, não é legal. Não adianta querer tentar dormir, descansar agora, já aproveitar, já, e... Pra amanhã trabalhar bem. Mas hoje não foi ruim, cara. Hoje, 200 tão limpo, com poucas horas trabalhadas, pra mim foi espetacular. Poderia ser melhor? Poderia. Mas... Não vou ficar lamentando, não. Sabe, galera? Poderia ficar lamentando. Vai, mas... Não sei o que, não. Graças a Deus. Tô vivo, tô bem. Tô muito cansado, entendeu? Preciso descansar. É um trabalho que exige muito o nosso mental. E aí, ficar pegando piso também ali não é legal. Entendeu? Então, eu prefiro encerrar aqui. Não ser ganancioso. Hoje, tirar esses dozentinhos. Nem vou pro poço. Amanhã eu já começo já, né? Do jeito que tá aqui, já, mora. Dá pra fazer. Tem mais, né? Mas... Enquanto tá meu tanque ainda, meu tanque tá... Não tem nem um quarto. Terminando só, né, galera, que caiu o vídeo ali. E... Ó, vou mostrar aqui pra vocês lá, tá? É 28,18, né? Uber. É... Com... Praticamente aqui, cento e vinte e um, que eu falei, tinha feito mais dez reais. E setenta e seis, né? Cento e vinte e um, com... Se vinte e seis, e lá tem, né? Nossa, não sai daqui. Aqui já dá... Nove mais um, quarenta. É, perdão. Trinta, né? Trinta com mais vinte, com centavos, tudo certinho. Dá cinquenta aí, donadinho, com mais cem. Cem particular, como eu mostrei já pra vocês. Por isso que deu a conta de duzentos e cinquenta, tá? Deve ter feito mais que algumas caixinhas aí. Mas eu falei, foi isso aí que deu. Fechou, galera? Não vou ficar mais estendendo. Eu falei, como eu falei, tô muito cansado. Acabei de agora guardar o carro na garagem. Agora eu poderia fazer até mais grana. Eu falei assim, poderia ter até mais uma... Sei lá, né? Enfim. Mas eu falo, não adianta a ganância. Ter ganância demais e... Eu preciso descansar pra amanhã. Dar uma pegada mais monstra. Infelizmente, eu tô muito cansado mesmo. Sabe? O corpo já não... Já a cabeça aí e o corpo já não estão legais. Então, é isso aí. Eu tenho só que agradecer... Por dia de hoje. Gratidão. Obrigado, Deus. Por tudo. Ele... Permitiu mais esse dia. E vamos descansar. E amanhã a gente começa... Na pegadeira de novo. E não ficar atrás desses pessoal mendigo também. Aqui esses pessoalzinho de faculdade. Nossa. Tirando com algumas exceções. A maioria é mendigão. Pra ficar pegando essas coisas pela Uber. Talvez eu perca umas particulares. Talvez o cara me mande... Talvez a pessoa que eu levei lá... Me mande... Talvez pra buscar. Porque essa festa acho que vai até as seis da manhã. Mas infelizmente, cara. Não consigo ficar acordado até esse horário. Não consigo, cara. Não dá. Pra mim já... Pra mim deu. Bom, galera. Fui. E... Amanhã tem mais. Amanhã a gente... Tem mais sabadão inteira aí pra... Correr atrás. Belezeira? Fui.